Olá pessoal, daqui é Jorge Vieira com mais um vídeo para a Maldon Merchandise e eu agora quero vos falar sobre as camisolas com capuz da B&C. Nós estamos a chegar aqui a um ponto em que já começamos a ter demasiadas camisolas, por isso vamos tentar perceber porque é que uma única marca tem quatro hoodies em teoria muito semelhantes uns aos outros. Vamos tentar perceber qual é o ideal para ti. Ora, eu aqui à minha frente temos os hoodies todos separados, do mais barato ao mais caro e vamos falar sobre cada um deles e o que é que cada um deles tem, o que é que não tem, para quem é que poderá ser essencialmente distinguir cada um deles, porque é um trabalho difícil às vezes até para nós, para saber qual é o artigo que nós vamos aconselhar ao cliente. Por isso, vamos dar-vos essa informação, vamos tentar ajudar-vos. Vamos começar aqui pelo modelo mais básico. Esta camisola é a WI24, é a referência dela, e é uma camisola 280 gramas, 50% algodão, 50% poliéster. Esta camisola é para a guerra de preço, ponto. Quando se quer algo económico, normalmente é esta que nós vamos buscar. Há camisolas mais caras e há camisolas mais baratas, há, sim, mas esta, entre aquilo que é económico, entre aquilo que é barato, é que, na minha opinião, apresenta um preço mais atrativo. E isso é extremamente importante. Ora bem, o que é que esta camisola não tem em comparação com as restantes? Não tem um capuz que seja costurado até à frente, só tem costura aqui um bocadinho atrás, o que significa que ele vai andar sempre aqui a fugir um bocadinho. Não tem, também, capuz duplo, ou seja, o interior é cardado, é exatamente igual ao interior da camisola. O que mais é que ela não tem? Não tem tapa costuras, ou seja, temos aqui uma etiqueta e temos aqui toda a costura. Não vou dizer que é uma camisola de enorme qualidade, com muitos pormenores, porque não é, mas é uma camisola muito interessante quando nós temos um orçamento baixo e mesmo assim queremos algo que venha com o mínimo de qualidade. Há artigos mais económicos, como eu disse, marcas que eu prefiro nem falar nelas, porque nós nem as representamos de tão más serem, e esta acaba por ser aquela opção menos má e que é utilizada especialmente para eventos em que as camisolas têm de durar um, dois, três, dias, uma semana, um mês, não muito mais do que isso, isto com utilização regular. E é isto, é isso, é esse o tipo de cliente para esta camisola, que é o cliente que procura preço, não procura uma camisola que vá durar uma vida inteira. Ok? Temos a primeira. Vamos agora para a camisola que nós mais vendemos, muito honestamente, é a W21, também da BIC, e é uma camisola, exatamente com a mesma gramagem desta, 280 gramas, com algumas diferenças. Primeiro, em vez de 50% algodão, tem 80% algodão. E os 80% algodão, na minha opinião, são essencialmente essenciais. São essenciais porque já nos permite imprimir em impressão direta, já nos permite imprimir em flex e em serigrafia, sem medo de uma coisa, um bicho-papão, chamado sublimação, já conseguimos trabalhar com muito mais confiança nesta camisola. Isso do lado da personalização, do lado da camisola em si, dos pormenores. Vemos também que só tem a costura até meio do capuz, embora tenha aqui uma segunda costura. Vemos que o capuz já é duplo, e acreditem que isto faz toda a diferença, ter um capuz duplo, mas não há aqui muito mais que seja diferente da mais económica. Ok? O bolso tem um melhor corte, tem melhor qualidade, cuidado. Os elásticos são igualmente melhores do que este, ou seja, esta camisola vai durar anos sem grandes dificuldades, ao contrário desta que se vai começar a desgastar com rapidez. Esta é a W21. Nós utilizamos esta camisola com muita frequência para as impressões digitais. Abaixo disto, nós não usamos nada nas impressões digitais, porque esta dá-nos confiança de um trabalho de qualidade. E podem ver na descrição, ou um link, alguns aqui, em que nós tirámos fotografias de duas camisolas, uma de 50% de algodão, uma de 80% de algodão, já impressas, para que vocês possam ver a diferença em termos de vibracidade de cor, em termos dos pormenores de cor. Faz muita diferença. Esta, até ao dia de ontem, era uma das minhas favoritas, continua a ser uma das minhas favoritas e que eu vou recomendar a muita gente. Então, vamos colocá-la também de lado. E agora vem uma boa surpresa. Esta é uma nova camisola, também da BIC. Esta camisola, o que é que eu tenho a dizer sobre ela? É de algodão orgânico, 80% de algodão orgânico, 20% de poliéster reciclado, ao que nada aqui lhe toca. Esta é muito melhor. Por menores, que são melhores do que estas. Já tem aqui a costura até ao fundo do capuz. A costura vem mesmo até aqui. Capuz é igualmente duplo. É muito bom. E aqui, ou no sítio onde entram os cordões, já tem aqui uma costurazinha. Ainda não são ilhosos, mas é uma costura que já lhe dá um ar muito mais premium ou com muito melhor qualidade do que os outros modelos. Aqui, o cordão é elástico. Não é um cordão atacador, como este. É um cordão até bastante interessante, que eu gosto muito. E tem igualmente, aqui dentro, uma área em que nós conseguimos colocar com qualidade as etiquetas personalizadas. Ao que nenhum destes modelos tem, este tem. Ou seja, este modelo já é muito mais virado para marcas de roupa, para clientes mais premium, que querem um artigo já com qualidade, mas mesmo assim não estão dispostos a ir para um preço absurdo. Esta é uma boa camisola. O que é que pode ser interessante ou até pode ser mau para cada um de vocês? E aqui é uma opinião muito pessoal. Eu nestas duas falei sobre o bolso canguru e o que é que cada uma tinha de diferente da outra. Ora, esta tem algo muito diferente. Não tem bolso canguru. Esta camisola tem dois bolsos, parece um casaco, parece qualquer outro artigo que não uma sweatshirt. Ou seja, tem dois bolsos em que nós conseguimos correr sem que andemos com as chaves ou que o telemóvel aqui aos saltos ia cair. Isto já nos permite fazer isso. Para quem vai personalizar ou quem quer que nós personalizemos, temos uma área de impressão muito maior, tudo isto aqui é personalizável. Ao contrário desta, que a área de personalização vem essencialmente daqui até aqui, ganhamos esta área. E isso pode fazer muita diferença para muita gente. Os pormenores costuras e afins desta camisola orgânica são muito, muito bons. Eu pessoalmente gosto. O facto de ter já aqui o tapa costuras é muito importante. Acreditem que para quem faz troca de etiquetas isto é extremamente importante. Nós podemos manter ou retirar esta etiqueta que diz Hi, I'm organic. É uma opção de cada um. Eu pessoalmente gosto e eu pessoalmente manteria. naturalmente que depois tem aqui por dentro as informações de lavagem e tudo aquilo que é obrigatório por lei. E temos aqui a camisola nova em 2020 orgânica da BIC. Finalmente chegamos à camisola mais cara, em teoria mais com maior qualidade, que é a camisola King. Exatamente. BIC King Hooded. Já à venda no nosso site, já disponível para entrega em uma semana, brevemente com entrega em 24 horas. E o que é que esta camisola tem assim tão diferente? Ora, esta camisola mantém-se tal como qualquer uma destas com 280 gramas. Todas elas têm a mesma gramagem. Mas eu sei que isto por vídeo não dá para ver. Se nós pegarmos nesta e pegarmos nesta, esta parece o dobro da grossura. E isso faz toda a diferença. É uma camisola de muito boa qualidade, uma camisola muito grossa e com uns acabamentos absolutamente incríveis. O que é que mais que eu posso dizer? No capuz tem três gomos. Um, dois, três. Permite que quando colocamos o capuz ele fique sempre direito na cabeça. Não anda aqui, vão lá para o outro, não fica para a frente quando viramos a cara, ele vira connosco. Acreditem que faz muita diferença. Tem uma tecnologia chamada PST. Tem a ver com Perfect qualquer coisa, que agora não me recordo. Vamos ver se me lembro, se encontro. Acho que não. Estará na descrição. Irei colocar isto na descrição. Talvez Perfect Stitch Technology, algo assim. O toque dela, extremamente suave. Nós temos uma camisola de uma outra marca, que não é cardada, ao contrário desta que é, em que tem toque de pêssego. Esta é um toque muito, muito semelhante. Já não é um toque áspero, é um toque muito suave, um toque algodão. Esta tecnologia faz com que todo o algodão da camisola esteja aqui de fora e o poliéster por dentro. Ou seja, aqui poliéster, aqui algodão. É incrível, é muito, muito bom. Torna a camisola muito suave, torna a camisola num artigo muito fácil de imprimir e torna a camisola, curiosamente, mais grossa do que ela realmente é. Temos já os ilhosos em metal. Temos também o cordão com acabamento em metal. Vamos ver. Ok, algo que mais nenhuma tem até agora. O elástico também nota-se que é muito bom. E depois temos algumas coisas diferentes. Temos as costuras duplas, em todo o lado vemos costuras duplas, o que permite maior resistência. Também esteticamente fica muito interessante, fica muito mais bonito. Temos também aqui uma área, vamos lá ver se eu consigo mostrar, uma área só para colocar etiqueta. Temos tapa costuras aqui no sítio da etiqueta, algo que só a orgânica aqui é que tinha. Esta camisola é uma das melhores que nós temos neste momento, uma das melhores no mercado promocional, não tenho a mínima dúvida. Este modelo já não é orgânico, já é algodão e palestras normais, mas é a estrela da companhia, na minha opinião, em termos de qualidade. Se forem em termos de relação qualidade-preço, vai aqui para a orgânica. É uma camisola extraordinária, com uns pormenores muito bons e que em termos de preço torna-se até bastante acessível. Este modelo existe para homem e senhora, tal como este, com a certeza, com a certeza. Estes dois, o W24 e o W21 é completamente unissexo, só há estas camisolas. Aqui já temos versão homem e versão senhora. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, espero ter-vos conseguido ajudar com alguma coisa. Se surgir alguma questão, escrevam abaixo, comentem, façam aquilo que precisarem, enviem-nos um e-mail. Aproveitem, subscrevam o canal, vamos falar mais, vamos ver mais alguns vídeos. E é isto, amigos. Até à próxima, muito obrigado. Tchau, tchau.